E aí galera, aqui é o Cojão mais uma vez e bem-vindo ao TUDO Xbox News de hoje. Vamos começar direto que a notícia não para hoje. O novo trailer de Arbato do Killer Stink está aí, o gameplay do novo personagem da franquia Halo. Se você gosta aí de Killer Stink, no Session Pack 3 agora terá o árbitro, o novo personagem de Halo 5. E não só o personagem, mas também um novo level da fase de Halo Guardiões. Então fica ligado aí, está chegando a nova Session Pack 3. E falando mais da Session Pack 3 aí, a produtora aí mostrou novas fotos informando que o Session Pack 3 aí virá com novos gráficos aí, semelhante a luz, sistema de luzes aí. Como vocês podem ver o antes e depois aí nas fotos aí, que vai ter uma melhoria bem drástica em Killer Stink. Então fica ligado, o Session Pack logo, logo está chegando aí. Gears of War 4 promete rodar a 60 FPS no Xbox One. Segundo o Rod aí, o famoso diretor da saga de Gears of War aí, que comanda a produtora aí Collection 2014, falou uma entrevista aí na revista oficial do Xbox dos Estados Unidos aí, que chegará ao mês de março aí, que o Gears 4 chegará ao Xbox One rodando a 60 FPS. Então fica ligado aí, que logo a gente tem mais notícias de Gears 4. E Quanto ao Break, como vocês já sabem, já está na pré-venda aí. E agora foi confirmado o tamanho da capacidade de Quanto ao Break. Será de 44 GB em mídia digital. E não se esqueça, se você comprar aí o Quanto ao Break, você também receberá a chave de Iron Waker na retrocompatibilidade do 360. E mais as DLCs completas de Iron Waker e Control Break, se você comprar na pré-venda. E além disso ainda, a Remake ainda te dará a chave para o Quanto ao Break no Windows 10. Então fica ligado aí. Falta muito pouco para o evento aí do dia 25, que acontecerá em fevereiro agora, nessa quinta-feira. O evento aí só da Microsoft falando sobre o Xbox e o Windows 10. Foi revelado uma pequena foto simples aí, de um Taze aí, que pode vir alguma coisa muito importante aí nesse evento. Então fica ligado aí, dia 25, o evento da Xbox. Mais uma compra dupla aí, como vocês já sabem, Dark Souls 3 já está disponível na pré-venda para o Xbox One. E o jogo aí tem a finalidade de você comprar e receber também a versão de Dark Souls 1 para o Xbox One. Então, você vai receber Dark Souls 1 na compra de Dark Souls 3. Em torno de 7 a 10 dias, receberá a chave desse jogo, após a compra de Dark Souls 3. Phil Spencer aí confirma que o Xbox One receberá suporte para teclado e mouse. Isso mesmo. Ele confirma pelo Twitter que sim, vai ser possível rodar, vai ser possível colocar teclado e mouse no seu Xbox One. Provavelmente até por causa do crossbar e cosplay entre o Xbox e o Windows 10. Então fica ligado aí, que quem sabe na próxima atualização será esse suporte que estará chegando. Então, fica ligado que a gente vai trazer essas notícias em breve. Kingdom Hearts 3 aí poderá ter três personagens jogáveis. Segundo a Game Team aí, conversou com Tatsui. Ele respondeu algumas perguntas e algumas perguntas delas foram que se poderia jogar com mais de um personagem. E Tatsui deixou bem no ar aí que poderia ser jogado com três personagens. Ele não deu uma resposta real, mas ficou bem no ar aí que poderá ser três personagens jogáveis em Kingdom Hearts 3. O One Piece aí tem seu novo Gamer Player divulgado aí. E eu vou deixar aí um pedacinho rodando a tag e o vídeo completo você já sabe na descrição do vídeo. Snow Day voltará aí a aparecer em Rock Lunge na próxima semana. O final dela está chegando aí esse Snow Day para Rock Lunge. O modo de jogo aí é disponível para todas as plataformas. E para finalizar, a Chinese recebe um novo Gamer Player aí. É um jogo de RPG e ação desenvolvido pela estúdio da França, Enigma. O jogo conta com fatores de mundos explorativos e sem uma data definida. O Gamer Player completo você acompanha aí na descrição do vídeo. E por hoje é só. Aqui é o Corujão Dona Key. Tchau, foi. Não esqueça de deixar seu like, favoritar e se inscrever no canal. Tchau.